Será uma impressora 3D capaz de imprimir um carro? Ainda não. Mas investigadores europeus já produziram em resina uma maquete do exterior de um automóvel e tudo com a ajuda de uma tecnologia híbrida entre uma impressora 3D e um robô. O engenheiro mecânico José António Diest é o principal responsável pelo desenvolvimento desta tecnologia e explica como pode ser aplicada ao mercado. O modelo corresponde exatamente a metade do tamanho de um carro real. Podemos ver todos os detalhes do estilo e do conceito do veículo. Isso foi possível graças a este sistema, em que misturamos a impressão 3D e a produção que subtrai material de forma a podermos trabalhar as formas finais do modelo. Esta maquete pode ser usada para mostrar o estilo do carro, o design. É uma ferramenta de marketing para promover o automóvel que ao mesmo tempo permite mostrar as possibilidades do nosso sistema. Nós queríamos que a nossa plataforma fosse capaz de fabricar componentes grandes. Por isso, desenvolvemos um sistema de impressão 3D que permite trabalhar com uma grande quantidade de material rapidamente. Comparado a outros sistemas, chegamos a ser até 2 mil vezes mais rápidos. Mas, nesse caso, o problema é a definição final da peça que estamos a construir, que necessita de um segundo tratamento para esculpir o material, de forma a obtermos as geometrias finais ideais da peça que queremos fazer. A fabricação substrativa para definir toda a geometria final da peça que queremos fabricar.